Estamos nessa nova jornada com o nosso querido Luiz Arthur, o presidente, que vem revolucionando, apenas com seis meses já implantou uma nova mentalidade dentro da ESP. E hoje aqui na cidade de Campinas, nós temos absoluta certeza que vai ser mais um evento coroado de sucesso, porque nas outras regiões, Rio Preto, Ribeirão, Presidente Prudente, Sorocaba, São José dos Campos, os companheiros que estão motivados com essa nova diretoria marcaram presença. E temos absoluta certeza que hoje aqui em Campinas, também os companheiros dessa região responderão presente, principalmente para as novas informações que o nosso querido presidente vai colocar aqui em evidência.